Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Andes Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigo ouvinte, muita paz, estamos retornando ao nosso encontro semanal Eu, Maria de Fátima Miranda, com o amigo Carlos Alberto Ferreira, da paz Agradecidos a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos aqui Concluindo de alguma forma, muito próximo de concluir pelo menos A última parte do capítulo 3 do livro O Homem Integral Ainda conversando sobre religião e religiosidade Nós vamos iniciar hoje a partir do sexto parágrafo Onde a Joana, ela nos diz assim Para que o ânimo robusto possa conduzir as lutas exteriores Faz-se necessária a autoconquista Que torna o indivíduo justo, equilibrado Sem a característica ansiedade neurótica Reveladora do medo do futuro, da solidão, das dificuldades que surgem É preciso que o homem se arrisque, se aventure Mesmo que esta decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho Aos resultados Ninguém pode superar a ansiedade natural que faz parte da realidade humana Desde que não extrapole os limites passando a conflito neurótico Esses dois parágrafos A Joana, ela consegue sintetizar para nós A diferença entre essa ansiedade natural Que é aquela expectativa no que estamos planejando, nos propomos E a ansiedade neurótica que nos enclausura no medo, na tensão No receio Então, no nível em que nos encontramos A ansiedade natural da condição humana que vestimos Ela faz parte O nosso grande desafio É porque agora é que estamos despertando para esses valores de uma forma sóbria E ainda trazemos condicionamentos de uma ansiedade neurótica Onde ficávamos forçando situações Sem muita vez nos prepararmos para ela Porque aí nós vamos observar Essa ansiedade neurótica que todos nós a temos ainda É produto de uma época em que nós nos propunhamos a conquistas sem o devido preparo Ou a conquistas que não eram verdadeiras no equilíbrio do espírito Ou até mesmo não arriscando nada Sim Ficar na inércia Ficar ali Então A Joana de Anjos, ela tem um livro Eu gosto muito de falar sobre isso Que ela diz assim A melhor forma de vencer um desafio é começando Então é preciso que a gente arrisca Isso é crescimento Se aventure É preciso que... Até quando a gente diz assim Eu errei Errou porque tentou Então errou Então a experiência do erro E vamos acertar esse erro Entendeu? Então às vezes Ficarmos naquela neurose Com medo de se arriscar De se expor Né? Ou de... Na realidade o medo maior É a gente Precisar exercer um trabalho de mudança Isso aí Exemplos assim Na experiência do atendimento fraterno Mas Eu estou sendo convidado Pela espiritualidade no receituário A vir para os estudos A mudança de hábitos E eu trabalho no bem Aí o companheiro diz assim Mas estão me chamando para o espiritismo Se eu vier para o espiritismo Eu vou ter que mudar Não vou? Já fizeram essa pergunta Então Existe aquele incômodo De que eu preciso Realizar Um trabalho de reforma Um trabalho de mudança Porque isso dá trabalho Então É preciso que criemos A coragem Né? A coragem De Da gente se aventurar Nessa Nessa proposta Dessa decisão Entendeu? E quebrar essa Muita vez Essa ansiedade neurótica Que faz com que a gente Fica preso Aqueles Aquelas Aquela Aquela coisa da inércia De não querer Dar um passo à frente Porque isso Requererá um Um esforço Muito grande E uma libertação De valores equivocados Que eu não estou preparado Para isso Achamos Então eu digo assim Não Eu tenho que mudar Isso aqui Não é a hora Não é o momento Eu ainda Gosto disso Ainda faço isso E eu sei que Se eu for Enganjar Eu vou ter que fazer Essas mudanças Todas Isso incomoda Então Às vezes eu vejo O espiritismo assim A gente Às vezes a gente Conversando A doutrina espírita Quando ela Essa revelação Né Da doutrina espírita Esse conhecimento Da doutrina espírita Ele incomoda a gente Entendeu Porque a doutrina Ela consegue Ela chega Ela não chega Para a gente E diz assim Você não pode fazer isso Você não deve fazer isso Você não pode Ela chega para você E te dá assim É isso aqui Isso aqui é o bem Isso aqui é o mal Agora a decisão Sempre é sua Até para nós Chegarmos Numa casa espírita A gente às vezes Diz assim Eu vim à casa espírita Porque fulano Me convidou Então eu vim Não Fulano Foi apenas Um veículo Para que você Pudesse tomar Uma decisão E vir Porque a decisão Foi sua Então se eu cheguei A casa espírita Eu cheguei Por uma decisão Minha E eu preciso Assumir a responsabilidade Dessa decisão Que eu tomei Entendeu Mas a gente diz assim Não é só vir Porque o outro Me convidou Sim Ou seja A responsabilidade A responsabilidade De eu estar aqui Não é minha Pois é É do outro Não Mas a resposta Dessa decisão É minha É o outro Pode até convidar Agora ficar Foi decisão sua Não é? Isso aí Entendeu? Então é a mesma coisa Então já que veio E agora? Mas é o medo Olha É o medo De crescer Nos lembramos De um encontro Com evangelizando Numa casa espírita Faixa etária variada E a época Um casal Foi aplicar Um slide Lá Um filme Sobre drogas Não é? Abordagem de drogas Na escola Era tipo Um desenho Muito bom E Quando terminou Nós fomos fazer A avaliação Ali mesmo Porque todos Eram da evangelização E quem estava apresentando Também era evangelizador E deixamos Que cada um Desse as impressões A respeito Do que tinha Observado Aí Pois é Aí foi colocado assim Que às vezes O jovem A criança Ele cede Ao convite A droga Porque ele fica Receoso De não ser aceito No grupo E o Lucas Um aluno Que estava Na faixa Dos oito anos Ele surpreendeu Porque ele ouviu Tudo calado Ele não interferiu Na abordagem De ninguém Aí no final Ele falou Já estávamos crente Que tínhamos concluído Ele Tio eu posso falar Pode Aí ele Ah Mas você vê o seguinte Se algum amigo meu Me convidar Para usar drogas Ou então Se juntar Para Pranchar Pranchar Na colocação dele Era bater Nalgum coleguinha Na saída da aula Porque eles combinavam Às vezes Coisas assim Então Se algum amigo meu Me convidar para isso E disser Que se eu não concordar Eu não vou fazer parte do grupo Eu não quero nem saber Eu formo outro grupo Gente Foi dez Entendeu Porque nós hoje Estamos numa condição De adultos E ainda trazemos Esse condicionamento Por medo De não ser aceito De não ser compreendido E aí nós vamos Delegando ao outro Não é A justificativa De não Não operarmos Essa mudança Em nós Mas acontece Que ao desencarnarmos O outro Não vai estar No nosso guichê próprio Para minimizar nada Ou se responsabilizar Essa é a verdade Então eu acho Que o processo É esse É de nós Assumirmos Essa responsabilidade Com a nossa mudança Com a O nosso A mudança Do nosso ponto de vista Com relação A vida Com relação A tudo Então está lá Na doutrina espírita Que a melhor religião É aquela Que mais você Sim Que dá transformação Aquela Faz você um homem melhor Fazer um homem melhor Entendeu É aquele que compreende A verdadeira necessidade De viver Esse ensinamento Da melhor forma possível Ou pelo menos O esforço Realmente Da gente começar A vencer Essas tendências As nossas ainda Muito enraizadas No egoísmo Nesse orgulho E a gente vai trabalhando Aí a gente diz assim Nossa Isso dá trabalho Porque o trabalho De reforma Eu gosto de falar assim Às vezes é melhor A gente construir Uma casa nova Do que reformar a casa Porque dá muito trabalho Reformar Desconstruir Não é? Isso Passa pelo desapego É verdade Por isso que é pior Entendeu Então É muito complicado Então A gente entender isso Quantas coisas Tu vai se conscientizando Que você precisa melhorar Quantas coisas Você vai se Conscientizando Que preciso eu Me encontrar E ser O exemplo Dentro da nossa casa Muitas vezes Nós às vezes Vamos ser cobrados Mas tu é espírita Como é que você Falou isso Como é que você Fez isso Entendeu? Então às vezes Você é cobrado Né? Então Mas por quê? Porque eles acham E sabem Que eu Por ser espírita Eu conheço E se é a partir Do momento Que eu conheço Eu tenho essa Responsabilidade De dar o exemplo Sim Daquilo que eu já conheço Os mestres São torturados Pelo que ensinam Você está ouvindo O programa Momentos com Joana Estudando o Homem Integral No capítulo 3 Última abordagem É Religião e Religiosidade Ainda temos alguns parágrafos Estamos Eu, Maria de Fátima Miranda E o Carlos Alberto Ferreira Junto com o Alex Ali no Socorro Técnico Vamos continuar um pouco mais Carlos, você quer ler agora? Leia Por atavismo Os cultos que se transformariam Em religiões Com as suas variadas cerimônias Cada vez mais complexas E sofisticadas Das manifestações primárias Com sacrifícios humanos Até as expressões metafísicas Toda uma herança psicológica e sociológica Se transferiu através das gerações Produzindo um natural sentimento religioso Que permanece em a natureza humana Ao lado disso Ao lado disso Considerando-se a origem espiritual Do indivíduo E a força criadora Do universo Nele permanece o germe Da religiosidade Aguardando o campo fecundo Para desabrochar Faz uma pausa Faz uma pausa aí Porque ela já concluiu parte dessa ideia Pode comentar, Carlos Então, por atavismo O homem já nasce vinculado A uma crença religiosa Até mesmo Nas nossas reencarnações Aquilo que nós chamamos No livro O céu e o inferno Daquela intuição Que nós trazemos Ou da vida futura Ou de alguma coisa A ideia inata A ideia inata de alguma coisa Que está acima de nós Então, fala que muitas vezes Esse nosso ir e vir Nós vamos automatizando Esse conhecimento Essas coisas que vão ficando ali Nessa nossa intuição guardada E às vezes, né Dentro desses cultos Aonde aqueles Aqueles aparatos todos Naquela Que vão se formando As religiões Os seus dogmas Os seus rituais, né Naquelas mais antigas Onde havia o sacrifício De humanos E que hoje ainda Ainda existe As que se sacrificam Os animais, né Então, tudo Todas essas coisas Isso veio automatizando Dentro das nossas Vivencias E precisamos agora Criar uma visão Com relação a essa vida futura Do que nós precisamos Agora Nos desvincularmos De certos conceitos Que ficaram registrados No nosso inconsciente É, desse atavismo ancestral Vai ficar a base Porque tínhamos que partir de um ponto Bom E é natural Movidos pela ignorância Ainda Mas sempre buscando a luz Tudo no universo Tudo em a natureza Busca Deus De uma forma Ou de outra Gradativamente De acordo com o nível Que estamos falando Mas chega o momento Aí quando ela diz assim Ao lado disso Considerando-se a origem espiritual Do indivíduo E a força criadora Do universo Nele permanece O germe De religiosidade Aguardando o campo Fecundo Para desabrochar Então Dentro dos nossos Primeiros impulsos E onde nos organizamos Compondo certas Práticas E rituais Ligados A ideia De Deus E a religião Existe em nós A semente divina Que essa nos convida A uma situação Mais sublimada Porque a parte sublimada É a religiosidade Quando os espíritos Falam na 540 Do átomo E primitivo Ao arcanjo É que essa trajetória Ela está toda Embutida ali É como se nós pegássemos O famoso A famosa sementinha De laranja E pudéssemos meditar Que ela contém O laranjal Mesmo se ainda Ter sido semeada Passado pela germinação Brotando Mas ali dentro Tem o laranjal Então logo As condições favoráveis Aconteçam Nós vamos ter O pé de laranjeira As sucessivas laranjas E o laranjal sequente Então nós somos assim A nossa parte essencial É divina Porque nós somos espíritos imortais Mergulhados no mundo físico Na conquista de experiências Porque partimos simples e ignorantes É natural que passemos por caminhos diversificados Tem uma frase que diz assim Nada é tão belo Quanto as marcas dos seus passos Em busca de Deus É por isso que toda fé Toda fé Toda compreensão religiosa É respeitável Porque traz o nível de maturidade Identificando cada um Naquela situação E nós sabemos Que tudo é preparação Para algo maior Aquele que hoje não compreende Aquilo que eu já estou buscando compreender Ele está amadurecendo No nível próprio Que levará isso amanhã Essa sensibilidade É que vai nos tornar Criaturas religiosas Aí nós vamos ver Esses luminários Porque eles deixam pegadas de luz Por onde passam E todas as sociedades Todas as nações Todos os povos Têm no seu núcleo Alguém Que de alguma forma É referência de sobriedade Numa vivência digna De humanidade na Terra Vou aqui dar um exemplo Fazemos um seminário Sobre O céu e o inferno E esse seminário Era sobre As penas eternas Tá Então E no seminário Lá na Na nossa casa Na nossa casa espírita É Pessoas de Outras confissões religiosas Participam Católicos Protestantes Enfim É aberto a todos Não há problema nenhum E Nessa conversação A gente falando Sobre É O inferno O que é o inferno O que é o céu E etc Essa nossa crença Que muitas vezes Aquilo que Nos falávamos assim Se você errar Você vai pro inferno Arder Mas eu com medo Que eu fosse Para o inferno Arder lá Eternamente O que que eu fazia Eu Dava um jeito De não fazer Muita bobagem Eu era tolido Nas minhas Né Mas então Então Eu costumo até Pensar de uma forma Assim Até que valeu a pena Essa Essa crença Né Essa Naquele momento Sim Foi um freio Foi um freio Foi um freio pra mim Né Então começamos a falar E eu me lembro que Quando falavam sobre Essa questão Da eternidade Das penas E etc Que nada é eterno Que não sei o que É sim Com relação A lei E tal Como fosse Havia uma senhora Que era católica E algum companheiro Na hora que ele estava Explicando sobre essas questões Um companheiro Pode falar alguma coisa Ela falou assim Não, não Peraí Peraí Deixa ele acabar de falar Explicar Porque eu estou querendo Saber isso Porque eu sou católica Ela falou assim Eu quero saber Eu quero saber O que que ele está falando E eu Eu estou Prestando muita atenção Questão das penas eternas Do inferno Então ela disse Não, eu estou querendo Conhecer isso Porque na minha crença O que eu aprendi É assim Mas eu estou vendo Que a doutrina espírita Ela veio já com Um conceito De Fala desse assunto Mas de uma outra forma De uma outra forma Entendeu? Aí depois foi explicando Que nós carregamos Dentro de nós O nosso céu O nosso inferno Ou seja As nossas paixões Muitas vezes desenfreadas Etc, etc, etc Aí vamos falando Mas achei tão interessante Aquilo Não, não, não Não interrompe ele Não deixe ele explicar Aquilo que eu estou querendo saber Aliás Ela falou assim Eu estou aqui justamente Para saber isso Estava buscando Estava buscando Entendeu? Então aquilo Já vai abrir Então esse conhecimento Para ela Já vai Trabalhar alguma coisa Dentro dela Que ela temia Que fosse eternamente Vamos dizer assim Castigada Pelos seus erros Aí nós vamos observar Que esses condicionamentos Esses rituais E essas muletas Elas têm uma utilidade Num processo tal No momento da jornada É como se nós pegássemos Um bebê E tirássemos ele do besta E disseram Agora caminhe Como é que ele vai conseguir Se colocar de pé Se ele nem engatinhou Né? E toda a musculatura dele Não foi trabalhada Claro que nós vamos encontrar Dentro do período de infância Crianças que caminham Sem engatinhar Verdade Mas é num período Que compreende A maturação da musculatura Ele não chegou a engatinhar Porque ele já saiu pegando Nas coisas E foi tentando Se equilibrar Caiu Mas nós queremos tirar Desses companheiros E de nós Naquele estágio lá atrás Esses rituais Essas fórmulas Essa bengala É pegar uma criança Tirá-la do ventre da mãe Sair da maternidade Agora vamos lá Bora dar uma corridinha aí Não pode Porque precisa de toda Uma situação própria Na hora certa Que compreende A organização física Preparada para se colocar De pé e seguir Você não pode rasgar O casulo Da lagarta Sim Para permitir Que a borboleta Saia com tranquilidade Dentro do casulo Ela precisa daquele esforço Para ela criar E a formação Que está acontecendo Ali no casulo Para sair daquele casulo Né? Essa sua referência Do casulo Vale lembrarmos De um livro E para o resto da vida Que tratam a historinha O título é esse E para o resto da vida Porque serve para Todas as idades Cada história ali É uma reflexão moral Para cada um de nós E fala dessa história Da lagarta Né? Ela se fecha no casulo E o garoto foi lá Abriu o casulo Para tentar ver Como é que estava funcionando E aí a borboleta Jamais surgiu Jamais surgiu Porque ela não criou As forças necessárias Né? A potencialização necessária Para que ela pudesse Alçar voo Ela precisava Daquele esforço Né? Então é nós Lembrando assim É a questão Da nossa religidade Do nosso aprendizado Como espírito Aqui na terra É o esforço É o esforço Que a gente empreende Justamente para que a gente Possa alçar voo Lá Então eu preciso Fazer esse esforço E de automatizar Esses conhecimentos Vivendo essa prática E vivendo Fazendo esse esforço diário Para que eu possa Alçar o meu voo Acho que isso aí É o grande objetivo Da reencarnação Isso aí É o grande objetivo Da reencarnação E vamos aprendendo E graças a Deus A doutrina espírita Ela Tirou essa Vamos dizer assim Tirou esse misticismo Né? Dessa crença Que muitas vezes Foi útil para nós Em algum tempo Atrás Mas que agora A gente precisa Ter o conhecimento Dessa verdade Pelo menos Parte Conquistar isso Que é direito nosso Para que possamos Acessar outro nível De consciência Verdade Né? Agradecemos a Jesus E a todos os ouvintes Que mesmo sem se pronunciarem Verbalmente Nos nutre Com a vibração O carinho Atenção O respeito Agradecendo ao Carlos Ao Alex Na técnica E pedindo que Na próxima semana Se possível Possamos continuar juntos Muita paz Muita paz Que Jesus nos conduza A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda